Sabe aquele típico ditado de quanto mais bate, mais forte eu fico? Ou, se o produto possui qualidade superior aos concorrentes, de mesma faixa de preço, não há hater que dê jeito. A verdade fala por si, e o consumidor, em sua maioria, de bobo, não tem nada. Pelo contrário, geralmente é bem instruído com a quantidade de informações que são propagadas nas redes sociais. De toda forma, é bem verdade que nesse curto período automotivo no Brasil, a BYD cometeu alguns deslizes, como o polêmico lançamento do Dolph Mini e a falta momentânea de algumas peças. Porém, para quem foi disruptiva no mercado, um pouco retrógrado como o nosso, dá uma oportunidade. Para quem mexeu nos eixos, é uma opção a ser considerada. E é isso que o consumidor brasileiro está fazendo. Não à toa, a BYD, além de já ter registrado recorde de vendas em único dia no país, com 963 carros elétricos, o novo BYD Dolphin foi o carro elétrico mais vendido do país em março. Lançado no final de fevereiro, o subcompacto da BYD subiu rapidamente no ranking, fechando o mês com mais de 2.400 emplacamentos e desmancando o irmão Dolphin do topo de vendas, demonstrando mais uma vez que a procura por carros elétricos só tende a aumentar ao longo dos próximos meses, desde que eles sejam bons e tenham preços justos. Disponível para reservas desde 25 de fevereiro, o Dolphin Mini foi apresentado como o menor e mais acessível modelo da BYD. Após a oferta do lote inicial, com bônus de R$ 10 mil, agora o carro elétrico urbano tem preço regular em R$ 115.800, o que lhe dará a segunda posição do ranking entre os carros elétricos mais baratos do país, perdendo apenas para o Renault Cui Detech. E apesar da decepção com a expectativa de preço de tabela abaixo de R$ 100 mil, logo após o lançamento da BYD, ela falou em mais de 6 mil pedidos para o carro elétrico urbano, números bem superiores ao do BYD Dolphin quando foi lançado em junho do ano passado, com aproximadamente 3 mil pedidos no primeiro mês. Ainda que distante do número de pedidos anunciado pela marca, os mais de 2.400 emplacamentos do primeiro mês, cheio também, representam um recorde mensal de vendas para o único modelo elétrico. O Dolphin chegou perto em dezembro ao emplacar pouco mais de 2.200 unidades. Por fim, mesmo com a chegada do Dolphin Mini, os dados preliminares de março mostram que o irmão mais velho Dolphin também performou bem nas vendas. Foram mais de 1.700 emplacamentos na mesma faixa, pouco acima das 1.800 unidades atingidas em janeiro e fevereiro. Equipado sempre com motor elétrico de 75 cavalos e 13.6 de torque, o subcompacto da BYD pode acelerar de 0 a 100 em 14.9 segundos e atingir 130 km por hora de velocidade máxima. O sistema é alimentado por uma bateria LFP Blade de 38.8 kWh brutos, suficiente para autonomia de 280 km pelo padrão em metro. O Dolphin Mini está disponível na versão de 4 lugares e tem porta-malas com 230 litros, se deschacando pelo bom espaço interno. Ainda não há uma posição oficial, é bom registrar, sobre a configuração de 5 lugares. Com 2.50 metros de entrexos, ele fica próximo de compactos flex como HB20 e Onix. Inclusive fizemos uma avaliação aqui no canal Hobby de Negócios do Dolphin Mini e deixaremos o link na descrição do vídeo. Até para mostrar a farta lista de equipamentos de série que ele possui. Afinal, vem equipado com roda aro de 16 polegadas, 6 rebags, froge LEDs, acendimento automático dos faróis, ajuste elétrico do banco do motorista, controle de cruzeiro, atualização remota do sistema, carregador sem fio por indução, entre outros. Mas e você, o que achou sobre o recorde de vendas da BWD no mês de março, tendo em primeiro lugar o Dolphin Mini? Não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Hobby de Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Agradeço a sua audiência no canal Hobby de Negócios do Sul. Agradeço a sua audiência no canal Hobby de Negócios do Sul.